O domingo 21 de agosto ficará marcado na memória dos fiéis da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Neste dia, dezenas de jovens receberam o sacramento da Crisma pelas mãos do bispo Donnery José. A celebração às 9 horas da manhã deixou o espaço da igreja lotado de fiéis que com muita alegria acompanhavam a missa. Com a Crisma, esses jovens vivem a confirmação de seu batismo, unindo-se mais solidamente a Cristo e aumentando os dons do Espírito Santo, tornando mais perfeita a sua vinculação com a igreja e concedendo a especial graça de testemunhar a fé. De acordo com a igreja católica, a Crisma é a confirmação do batismo, pois fortalece as promessas batismais, recebendo assim os dons do Espírito Santo, que os fazem mais fortes e maduros na vida cristã. Depois de receber o sacramento, começa a missão na igreja, pois é o sacramento da maturidade e da responsabilidade, como falou a Crismanda Tainá. É uma emoção muito grande estar recebendo o Crisma, o Espírito Santo. E o Crisma para mim é praticamente um dom de Deus, já que eu quero ser uma capuchinha quando crescer. Então é uma coisa muito importante para mim. Então você já está na caminhada. Caminhada, isso. Certo. E o que você diria para os jovens que ainda não se inseriram na caminhada? Procurar mais as irmãs, tentar descobrir cada uma das suas vocações, procurar a catequese, quem não é crismado, não fez a comunhão. Uma das tradições da Crisma na Diocese de Juína é a presença do padrinho de cada crismando. Lúcia Pereira ressalta a grande emoção de ser convidada para ser madrinha de Crisma. É muito emocionante, porque é uma confiança que ela teve de me convidar para ser madrinha dela. Você se sente muito feliz. E qual a missão que você sente que a ti foi designada nesse passo? É de seguir ela no bom caminho, que é da igreja, né? E sempre estar observando, que nem eu estou observando que ela é bem participativa, mas vou estar sempre atento com essa parte da religião dela. O paroco Padre Adilson ressaltou o grande trabalho na formação dos sacramentos da Iniciação Cristã. Chegamos à celebração da Crisma, a confirmação de um grupo de jovens, participo de algumas comunidades de nossa paróquia, aqui no setor da cidade. Então, celebrar a liturgia sempre é um momento alto, né? De encontro com o próprio Jesus Cristo, aquele a quem eles desejavam conhecer e aprofundar sempre mais ao longo da sua vida, através da catequese, o acompanhamento dos catequistas e também com a presença dos pais e padrinhos. Então, sempre uma alegria para a igreja, ver esses jovens que dão o seu sim, que dizem o seu sim à comunidade, agora de estarem se integrando ainda mais, assumirem ainda mais a sua missão, a sua vocação, de serem no mundo uma presença de Jesus Cristo, um sinal dessa luz que é Jesus Cristo levando ao mundo, a paz, a justiça, fazendo diferença no mundo. É isso que nós pedimos para esses jovens crismandos nesse dia, com a igreja toda, com a comunidade toda, que o Espírito Santo possa os iluminar, para que possam ser uma presença no mundo que transforma. Padre, um número bastante expressivo, hoje fizeram o sacramento, receberam o sacramento do crisma. Qual o tempo de preparação para esses jovens? Na igreja nós temos uma caminhada que é permanente, de catequese, de aprofundamento nas diversas áreas. Mas a catequese em si mesmo, voltada para esta preparação aos sacramentos, ela tem três anos de caminhada, três anos de reflexão, de aprofundamento. O bispo Doneric, que presidiu a celebração, afirma que receber a crisma não é o fim de uma caminhada, mas sim um abastecer-se para a grande missão que segue após o sacramento. Nós entendemos que a vida de fé de um cristão, de um católico, corresponde a uma caminhada gradativa de educação cristã. A catequese é este caminho que prepara pessoas para os sacramentos. O sacramento da primeira Eucaristia e hoje foi o sacramento da confirmação. Na verdade, mais do que preparar para um sacramento, a catequese visa preparação para o cristão viver de maneira crescente, no seu ponto de vista espiritual, do seu ponto de vista da fé, do seu ponto de vista no cuidado com os mandamentos da lei de Deus e da igreja, como um bom cristão e como um bom católico. É um momento importante, é claro, porque são mais pessoas que disseram livremente sim a Deus, ao convite de Jesus, e também o convite que a igreja propõe de participar em toda a sua ação evangelizadora e pastoral. a sua ação evangelizadora e a sua ação evangelizadora.